Eu gosto muito de citar uns versos do Drummond de um poema cujo nome é precisamente Viver e diz assim Como viver o mundo em termos de esperança E que palavra é essa que a vida não alcança? Marcos, é verdade, por favor A sua invalidez é irreversível E você não vai andar mais Meu pai ganhou, meu pai ganhou Ganhei, gente, ganhei, ganhei Ganhei, eu comprei uma rifa pra um carro importado zero quilômetro e ganhei Parabéns, hein Eu comprei o 181 pra Marta, o 182 pra Ritinha e o 183 pra mim Deu 182 Mas nós não vamos ficar com um carro importado nenhum Estamos atrasados com a conta do telefone e com a conta do condomínio Como é que vamos ficar com um carro importado? Boa, amor, lá vem você com essa mesquinharia de novo Ela tá certa, Xavier Não, senhor, nós vamos vender o carro e pagar nossas dívidas Não, senhor, porque o número que caiu foi o 182, foi o meu número Então quem ganhou o carro fui eu e eu não quero vender Vamos contar pra Alice Vamos contar pra Alice 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 O que? Vamos contar pra Alice Alice O pai é um homem forte, Joyce Tem muita disposição pra viver, pra lutar Não deixa ele te ver assim, não Você viu como ele contou a conversa que teve com o médico? Sofrendo, claro Mas firme Digno Cheio de coragem Eu sonhei tanto com meu pai carregando Alice nos ombros, mãe Na areia da praia Como ele fazia comigo Você pode ter certeza de que ele vai encontrar uma maneira de se divertir De brincar com a sua filha Sem ser exatamente como ele fazia com você Vem cá, vem Vamos lá, filhão Vem cá, com força E tinha não, conversa Fecha a matraca Exercício tem que ser em silêncio Disciplina, filhão Vambora, postura Nada disso, vambora, vambora Fazer sempre conversar, Dona Rita E tinha O senhor russo Como é você, gente? Vambora, todo mundo espira Espira, fugir Vem com respeito Olha isso aí, não tem jeito Ah Cláudio, Cláudio Cláudio, Cláudio, não está de olho Não pare, não Estou de olho aqui, hein Estou de olho You are They are And Mariana Calma, Neuza Eu cheguei ontem de viagem Aí eu vim trazer uma lembrancinha Pra você e pra Chica Quero nada não, muito obrigada Olha, Neuza Queria te pedir desculpa Te pedir perdão pelo que eu fiz com o seu vestido Eu estava com a cabeça muito ruim, Neuza Eu estava completamente desequilibrada Estava ressentida, sabe? Mas eu mudei Sou outra pessoa Você me perdoa? Você me perdoa? Calma, Chica Calma, Chica Eu trouxe aqui, tá? Uma lembrancinha pra vocês Tá tudo com o nome direitinho Aí depois vocês dão uma olhada Tá bom? Ó Renato Tá cozinhando Tem que ir correndo Ainda vou passar em casa Pra trocar de roupa e ir pra igreja Então um beijo pra vocês Tchau, Neuza Tchau O pai é um homem forte, Joyce Tem muita disposição pra viver, pra lutar Não deixa ele te ver assim, não Você viu como ele contou a conversa que teve com o médico? Sofrendo, claro Mas firme Digno Cheio de coragem Eu sonhei tanto com meu pai carregando Alice nos ombros, mãe Na areia da praia Como ele fazia comigo Você pode ter certeza de que ele vai encontrar uma maneira de se divertir De brincar com a sua filha Sem ser exatamente como ele fazia com você Vem cá, vem Olá, melhor Na vida Com força E tinha não Conversa Fecha a matraca Exercício tem que ser em silêncio Disciplina, piquel, vambora, postura. Nada disso, vambora, vambora. Fazer sempre um conversado na rita. Que tinha? Ô, Russo, como é vocês? Vambora, todo mundo empira, empira, cruzir. Tem que impor respeito, piquel, é isso aí, não tem jeito. Não, Viles Cláudio, não, Viles Cláudio, não, Viles Cláudio, não, Viles Cláudio. Não pare, não, tô de olho aqui, tô de olho. You are, they are, and, peraí. Mariana, calma, Neuza. Eu cheguei ontem de viagem, aí eu vim trazer uma lembrancinha pra você e pra Chica. Quero nada não, muito obrigada. Olha, Neuza, eu queria te pedir desculpa. Te pedi perdão pelo que eu fiz com o seu vestido. Eu tava com a cabeça muito ruim, Neuza, eu tava completamente desequilibrada, tava ressentida, sabe? Mas eu mudei, sou outra pessoa. Você me perdoa? Ai, tu esquece, foi pra lá, de tu escuro. Calma, Chica. Olha, eu trouxe aqui, tá? Uma lembrancinha pra vocês. Tá tudo com o nome direitinho, aí depois vocês dão uma olhada, tá bom? Ó, Renato, tá cozinhada. Tem que ir correndo, ainda vou passar em casa pra trocar de roupa e ir pra igreja. Então, um beijo pra vocês. Tchau, Neuza. Tchau. Tchau, Neuza. Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se exige um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, tô tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim Acabei de fazer um café agora Vim só dar uma olhada pra ver como é que estão as coisas por aqui Mas depois eu volto pro Rio Claro, claro, claro Já viu como o pomar tá carregado? É, eu reparei Tá tudo verdinho, verdinho A horta também Vai dar pra colher coisa boa Nossa, Felipe Que sorte te encontrar aqui, né? Eu odeio viajar sozinha E se vocês vão pro meu lugar Podem ficar no mesmo hotel Mas eu não fico em hotel Eu tenho meu apartamento e não vai lá Vamos? Vamos? Boa viagem Boa viagem Tá com Deus Dá uma ligatinha Se chegar Boa viagem Boa viagem Boa viagem Boa viagem Cuidem bem Um do outro Se cuidem Tchau Vai com Deus, filha Tchau Tchau, filha. Boa viagem. Tá com Deus. Wallace, assim que você chama? É? O que aconteceu no seu pezinho? Você sabe de quem que eu senti falta? Da Sheila. Onde é que ela anda? Olha, que eu saiba, voltou pra cidadezinha dela e tá lá, perto da família. Fazendo um trabalho qualquer que eu não sei qual é. É? Quem que enfiou na sua cabeça pra você torcer pra esse time amoroso? Vó, posso te contar um segredo? Mas promete que não conta pra ninguém enquanto não se confirmar. É claro, filho. Sou um túmulo. Eu tô atrasada há quase um mês. Faz uma semana que eu tô enjoando. Eu não sei não, vó, mas eu acho que vem aí um bisneto pra senhora. Não se afode, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Eu tô atrasada há quase um mês. Eu tô atrasada há quase um mês. E quem sabe então o rio será. Alguma cidade submessa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas Mentiras, retratos Até que horas você pretende ficar aqui? Ah, é até cansar, tô achando a festa ótima Por quê? Quer que eu vá embora? Por mim, você pode ir embora, ficar Tanto faz A minha preocupação é com a Alice Fê, com a Alice Tá com medo que o Bruno roube a Alice de você A gente nunca vai dar certo, Joyce A gente briga demais Por quê, Caio? Porque você tem ciúme, muito ciúme E tem vergonha de admitir Tá bom, ciúmes É verdade Você hoje quem é? De você? É Tá bom, sonha Sonha com isso Caio Vem cá Dá-me isso Aqui Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer As coisas que eu não te falei Nem sempre a gente E a gente vai sair assim, sem dar tchau pra ninguém? Tá todo mundo dormindo? Tchau 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 O que será que aconteceu? Espero que não seja nenhum acidente Pelo que eu sei, foi aqui que essa história começou Aqui mesmo Eu não quero nem lembrar É, essas coincidências Deixa eu perguntar aqui Meu amigo, por favor O que que tá acontecendo aí? Gravação de novela Ah, obrigado, hein? Vamos, Carlos Que aquele enjôo tá voltando Lembra de novo A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar